Muito bem, todas essas partes estão dispostas aqui, nós vamos usar no BitBot, são as coisas que você vai precisar, tá? Você pode ter uma ampla variedade de peças, eu até recomendo que você use peça diferente, o único que não tem jeito é o Arduino aqui, ó, esse tem que ser esse. Então, você pode mudar qualquer coisa, por exemplo, você pode usar outras baterias, você pode não ter dois secadores de cabelo para tirar, então você pode usar outros motores, né? Eu vou falar aqui de onde vem esses produtos, né, e como nós usamos eles para juntar, para montar o BitBot, tá? Você vai ver como tudo é ligado, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Por exemplo, os dois secadores de cabelo, às vezes você não tem, né, esses motores vêm do secador de cabelo, né, você pode comprar motor elétrico qualquer, né? Então, nós temos aqui, ó, esse aqui veio do secador de cabelo, né, nós usamos dois secadores de cabelo, tem uma folha de Lexan aqui embaixo, aqui, né, Que é um plástico rígido, de alta resiliência, né, fácil de mexer, de cortar, de trabalhar, fazer furo e tudo, né, é usado para montar as coisas em cima dele, é bom, tá? Você pode obter isso em uma loja de hardware, tá? Tranquilo, por alguns dólares, tá? Esse controle universal, né, nós vamos usar ele para controlar, custa cerca de 8 dólares, tá? Vai ele que vai controlar o bitse, né, temos uma fita isolante, temos vários tipos de fio calibre 22, né, temos aqui um fio de solda, que nós vamos usar para fazer as conexões de solda, Se você viu o vídeo do controlador de motor, você viu como usamos a solda, né, ele foi usado. Esse é o controlador de motor, que vai controlar os dois motores, tá? Esse é o Arduino que controla o controlador de motor, né, o nosso microprocessador. Vai ser conectado eles, né, a gente só baixar o código dele para saber o que ele vai controlar e como ele vai controlar todas as coisas, né? Isso aqui é um protoboard, que é feito para fazer as conexões, né, nós vamos mostrar como isso é feito, os componentes eletrônicos ficam nele, os fios e tudo. Isso aqui é um módulo de gravação digital, basicamente grava som e reproduz, né, ele solta o Arduino que controla ele, você vai fazer tudo pelo Arduino. Temos as pilhas, né, cada pilha tem um volt e meio, aqui tem o suporte, todas elas juntas vão dar 12 volts, cada uma delas tem apenas um e meio, né, vão pular no suporte, vai... 12 volts dá para alimentar os dois motores tranquilamente, né? Temos aqui transistores, resistores, temos LEDs, né, são suítes, são interruptores, temos aqui LED trascor, temos resistores, temos parafusos, né? Essas resistências aqui embaixo são de 300 ohms, 10.000 ohms e 220 ohms, né, entraremos em mais detalhes nos próximos vídeos. Eu tenho um tabuleiro de rádio despertador aqui embaixo, nós vamos usar alguns componentes dele. E temos nossa cafeteira, quer dizer, a jarra de uma cafeteira, né, apenas o bule, a jarra. Vamos usar algumas partes delas aqui, ó, como essa fita de lado aqui, né, e temos aqui algumas presilhas de plástico, né? Então, e vamos precisar também de um sensor de infravermelho. Deixa eu achar uma aqui, ó. É um sensor mais ou menos como esse, deixa eu ver aqui, esse aqui, ó, vou mostrar para você aqui, ó, é para receber o sinal do controle remoto, né, quando você usar o controle remoto, você tem que ter esse aqui, ó, tá vendo? É um receptor de infravermelho, tá?